Concedo a palavra o Luiz Deputado Valvia Sussão, PT Bahia. Senhor Presidente, senhores e senhoras deputados, amanhã, dia 13 de maio, faz 123 anos da lei áurea que é tido, cantada em todos os lugares com a abolição da escravatura no Brasil. Nesses 123 anos, se nós formos, senhor presidente, analisar, nós vamos perceber que é os negros que ganham menores salários na nossa sociedade, que é os negros que continuam sem terra, porque a atividade principal deles era a questão da terra e quando veio a abolição, simplesmente deixaram eles sem terra e que hoje resulta em ocupação e acampamento em todo esse Brasil. E os negros são os principais vítimas na sociedade da violência. Lógico que nesses 123 anos nós tivemos avanços... Para concluir, nós tivemos avanços, como a escota que foi estabelecido, que faz com que crie oportunidade para a população negra, mas nós temos muito o que percorrer para poder a gente, de fato, ser tratado como igual na sociedade, porque a perseguição, a discriminação é muito grande na nossa sociedade. Mas também, senhor presidente, no dia 16, que é na próxima segunda-feira, também é o Dia Nacional dos Trabalhadores de Limpeza, que são pessoas que trabalham nas cidades e nós queremos ver as cidades cada vez mais limpas, mas se a gente der parar, a gente vai ver que essas pessoas que trabalham nas limpezas públicas, que é tido como os garis, essas pessoas, na sua grande maioria, são negros, que ganham pouco, trabalham difícil e eu quero já homenagear todos esses trabalhadores, trabalhadoras, que no dia de segunda-feira é o Dia Nacional, mas desde já já quero parabenizar, senhor. Muito obrigado.